Fala turma! Uma outra operação importante que a gente tem aqui para a utilização dos models dentro do Laravel, dentro de um sistema, é também a parte de atualizar o seu banco de dados. Então na última aula a gente viu a parte de inserção, então consigo cadastrar novos dados no banco, mas pode ser também que a gente tenha a parte de ter que editar o banco de dados, fazendo um update dos dados que já estão cadastrados lá no banco de dados. Então nessa aula a gente vai falar de update aqui dentro do Laravel. Desde já eu peço a você que se esse curso, esse vídeo estiver te ajudando, nos ajude também deixando seu like, compartilhando e se inscrevendo aqui no canal, que isso nos ajuda bastante. Deixe aqui nos comentários também se você conseguiu aplicar essa parte de update e nos siga lá no Instagram que lá você vai ter todas as novidades e tudo que ocorre aqui no canal. Só lembrando que aqui na descrição fica o link da nossa plataforma de ensino e lá você vai conseguir acessar todos os códigos e explicações detalhadas dessa aula, tudo gratuitamente. Bora lá então falar em atualização e em update aqui dentro do Laravel. Então pessoal, a gente vai trabalhar agora atualizando os dados da última aula. Lembra que na última aula a gente cadastrou alguns nomes, alguns dados aqui. A gente utilizou a função método create dentro do Laravel aqui, do eloquente do Laravel e agora a gente vai utilizar a função update. Só lembrando que quando a gente trabalha com o update, um dos métodos que a gente tem que utilizar é o error, ou seja, você precisa dizer para o seu sistema qual dado que você quer atualizar. Então bora lá falar um pouquinho sobre update. Aqui eu já reiniciei o meu servidor, pegar a API Arts and Serve e vamos lá ver então a parte do código aqui. Então vamos acessar aqui o mesmo model que a gente está trabalhando, que é o ToDo Controller. Então acessei aqui o app, HTTP. Aqui a gente tem os models, a gente tem aqui o model ToDo e vamos acessar aqui o ToDo Controller, que é o controller relacionado ao model ToDo. Lembre-se sempre de adicionar o seu model aqui em cima, então useAppModelToDo, já está aqui. E na última aula a gente fez a parte de inserir no banco de dados. Então vou abrir uma nova funçãozinha aqui. E aqui eu vou criar uma funçãozinha que vai ser responsável por atualizar os dados no banco de dados. Então vamos criar aqui a public function update. Vamos colocar aqui a request, recebendo a variável request. E aqui dentro a gente vai fazer o update. Lembrando que sempre para a gente acionar um método dentro de um controle a gente precisa criar uma rota. Então vou vir aqui em routes o app e aqui eu vou criar a rota. Então a gente fez a rota de inserir, vou criar uma outra rota get aqui, passando update. Normalmente pessoal, tanto a parte de inserir, update, delete, todas são método post. Mas como aqui eu estou fazendo para testar, então vou ter que acessar o URL diretamente, eu não estou fazendo através de um formulário. Eu estou colocando o get aqui só para facilitar, mas normalmente tenha em mente que é utilizado o método post. Vou colocar aqui agora o update, que é o nome aqui do meu método. O método tem que ser o mesmo nome que você colocou lá e o nome da rota eu coloquei update. Então aqui já está o nome update. E aí eu vou criar uma variável update. Ela vai receber o meu model, que é o to do. E aí como eu falei anteriormente, o primeiro passo que a gente precisa dizer é o que a gente quer atualizar. Então eu vou colocar, por exemplo, onde o id for igual, vamos pegar um id aqui no nosso banco. Vamos colocar aqui, por exemplo, o id 10. Então eu quero que onde o id for igual a 10, a gente vai dar um update nele, abre aqui o array. E vamos passar aqui, que eu quero que o name seja mudado para Robson. Robson Carlos. Então se você reparar aqui, o nome do 10 está Tiago. Tiago aqui. Vamos ver se ele vai atualizar aqui para a gente. Então vou salvar. Vamos acessar a rota que a gente colocou ali, que é o localhost 8000 barra update. Vamos ver se vai dar certo. Aqui é nome, na verdade, né pessoal? Então coloquei nome, coloquei name, era nome. Vamos voltar aqui, vamos atualizar. E aqui também, pessoal, escrevi errado. É update, né? Escrevi errado aqui, update. Beleza? Vamos lá então, vamos voltar aqui, vamos atualizar. Vamos ver se ele atualizou aqui, ó. Introduce. Aqui, ó. Então está aqui, né? O id 10, Robson Carlos. Está alterado aqui. E um detalhe interessante também, ó. É que assim que quando você atualiza o seu banco de dados, a coluna update é automaticamente atualizada, ó. Então repare que aqui ele já atualizou para a gente, tanto o dia quanto o horário aqui de atualização dos dados. Então isso aqui já fica automático para você saber quando o dado foi criado e quando ele foi atualizado. Aqui também você pode selecionar mais de um critério where. Então vamos pensar aqui nesse caso aqui, por exemplo, ó. Eu tenho dois dados que é Tiago, porém eu vou colocar que um tem 8 votos. Só para a gente fazer um teste. Então eu tenho um Tiago com 7 e um Tiago com 8 votos aqui. Então eu poderia fazer assim, ó. Deixa eu copiar isso aqui. Vou comentar isso aqui para deixar para vocês. E eu poderia fazer assim, ó. Onde nome for igual a Tiago e onde a segunda coluna que a gente tem aqui, que é o votos, onde votos for igual a 8. Ou seja, eu tenho dois critérios para fazer o update. Aí nesse caso eu vou mudar o nome para Thais. Vamos lá então. Vou vir aqui e vou atualizar. Vamos voltar no nosso banco to doce. E agora assim, ó. Aonde que era Tiago com 8 votos, agora mudou para Thais. Está vendo, ó. Thais 8 votos. E também a gente pode ter mais de uma atualização. Então para a gente atualizar mais de um dado, poderia colocar aqui, ó. Votos igual a 13. O captais coelho e votos igual a 13. Então eu tenho mais de um critério para atualização e tenho mais de um dado que está sendo atualizado. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Vamos atualizar. Vamos voltar no nosso banco to doce. Atualizar. Então agora eu tenho aqui, ó. Deixa eu colocar mais um dado aqui com 8. Mais um Tiago com 8. E vamos atualizar novamente. Vamos vir aqui no to doce. E agora assim, ó. Eu tenho a Thais coelho com 13 votos. Que é justamente o que a gente tinha colocado aqui. E assim como a gente fez lá no create, para a gente testar se o update, se deu certo, né. Se deu tudo certo. A gente pode fazer um teste de validação booleano aqui, né. Então a gente faz assim, ó. Se $update. A gente coloca ECO Dado Atualizado Lembrando que a gente deve sempre utilizar o return, mas aqui só para dar mensagem eu vou colocar um ECO direto aqui. Acesso. Se não ECO Houve uma falha. Vamos ver. Vou vir aqui. Vou atualizar. Houve uma falha. Por que que houve uma falha? Porque eu não tenho mais Tiago com 8 votos. Então agora eu vou vir aqui no meu to doce. Vou colocar mais um Tiago aqui com 8 votos, ó. Então agora eu tenho outro Tiago com 8 votos. Vou clicar em atualizar. Dado atualizado com sucesso. Se eu vier aqui no to doce, Eu vou ter aqui, ó. Tá isso com ele. Tá vendo, ó. Com 13 votos. Então, por isso que ele deu o dado atualizado com sucesso. Então basicamente é isso, pessoal. Para você fazer o update, Você vai chamar o seu model, vai dizer onde você quer que atualiza, né? O que você quer que atualiza. E depois você vai passar aqui dentro desse array os dados que você quer atualizar. E você verifica através de um boolean aqui se esse boolean é true, né? Essa variável. E aí você dá o retorno se é verdadeiro ou falso, né? De acordo com se foi inserido ou não no banco de dados. Tranquilo? Espero que tenham gostado de mais essa aula. Se gostaram, nos ajude deixando seu like, compartilhando. Se for possível, também deixe um valeu aqui para ajudar o canal a se fortalecer. Sucesso nos códigos e na vida. Acesse agora mesmo a nossa plataforma de ensino, webdesignfoco.com Essa plataforma possui todos os códigos e explicações para a sua videoaula. Assim você aprende de forma mais fácil. Inscreva-se agora mesmo.